Tô chegando, tô chegando, eu morri não Eu não morro não, fi Não tão cedo, pelo menos Opa, tô bom, amigo O que é isso? Minha skin turnicou do Alcomo Ah, não vai ressar não Falou o lixo Pega esse guard aí Esse cara aqui é lixo, maluco Vou morrer na torrada Eu acho que ele tá pro Z, filha da puta Joga bem, fi Joga bem, joga bem Ele corre bem, é o que ele faz Também é um tempo de negar agora com outro cara, né? Até eu corri ali É, covardes Covardes Se é pra morrer, morre atirando Eita porra Da minha volta e sal Tô vendo, só matar esse NPC aqui De rolar O NPC vindo aqui Putaço Vai comprar sim de weapon, não Cuidado Não dá voto nas nossas costas Por cima, por cima, por cima Eu te salvo, sapo Corre Uh, estuda o cara da hora Não, tô de boa aqui Tô de boa aqui Escolhe um, escolhe um aí Esse aqui morreu Esse aqui morreu Não escapa mais não É, esse daí tá bem morto É, morto que... Vou até pegar um pouco do XP dele aqui, ó E aí morreu duas vezes Né? Morreu até devendo Ai, carai Tanto de condition Pô, o SQMV foi esse robozão, cara Que nós tomamos essa parada Tá, porra Pega aquele ali, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Nossa, que eu tô com esse aí Nossa senhora Eu estuprei ele, velho Pô, tá caído Cê vai morrer, maluco Eu tenho que sair, Raul Tô muito na bosta É, não, ele não vai morrer, não Merda Tem uma ovelha desgarrada aqui, ó Pô, um carinha caído aqui Não vai morrer, não, filho Ô, não vai correr, não Fé da puta Empurra a mãe Curo, cara Só peca ele, só peca ele Ó, cura nós também, tio Tô no outro aqui Cadê tu? Tu tá aí atrás? Não, o carinha tá me curando aqui Eu curei ele Ele me tá ali Ah, tá Ele caiu Fui lá dar res nele Aí ele levantou Só que o cara tá com o Poison Ah, Tiff nem vale a pena ir atrás Tiff é a natureza, cuida Pega XP Cadê, cadê, cadê Bate na tortura, né Que aí o Scourge merece Ah, o cara tá morto já Cuidado com as costas Ali, 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 ali Pularam, pularam pra dar Ali, 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 ali Caramba, esse guarda quer porque é eu Tô falando que ele é meu karma Pô, tem gente me batendo de cima Tem um Endin' Dream me batendo de cima Vou estonar Estonei Ah, estonei lá em cima Bate nele, bate nele Tô batendo um Tiff Não dá, puta, me batendo ali NPC de bosta Olha o Guardian ali em cima Ah, então, mano Ele ficou muito na merda Tô nas minhas traps Que isso, maluco Vai morrer, vai morrer Vai morrer, o Tiff vai morrer Ah, é o SVU, valeu o SVU Eu vendo uns negócios subindo Como que porra é essa aqui Quase matei o Tiff, cara Oh, mate esse NPC aqui, mano Tá chatão, velho Não sei se que bate de longe Olha o Tiff em cima Olha o Tiff em cima Eu não alcanço ele O Guardian vai pular em mim Ele vai, ele, ó Ele colocou trap Tô muito na bosta Falei que ele ia pular em mim? Derrubei Pô, gastei a cura agora E tava recuperando Pega Vai correr, vai correr Nossa, sorte de ver que ele entrou ali Aqui, ó Pega o saqueiro Tunei 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 ele também Boa Tá morto, fi Só finalizar Tem um Tiff, tem um Tiff Vou derrubar ele Derrubei Não Empurrou ele Ah, cara Eu ia finalizar ele O SVU empurrou Mata esses guarda aí Tô matando, tô matando É, tava tancando ele Meia hora ali, velho Guarda tá imprimindo Não, ele vai vir em mim Eu tô low life Cuidão, cuidão Tiff, aqui, ó Sai daqui Nós já tá muito manjados aqui Deixa sair O Sérgio tá ali Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó O Guardia, olha lá O Guardia Espera aí, eu preciso Resetei minha vida Beleza Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, o Tiff Ignora, cara Tiff, a natureza cuida Ele desceu Ele passou pela parede Tá do outro lado Tá tacando bola de canhão na minha cabeça, velho Faz duas horas que eu tô levando bola de canhão Também, velho Eu levei uma linha Eu levei uma guardia Tô na Fortes Que foi bom, ele entrou Tô de boa, tô de boa Ó, o Guardia tá ali atrás Calma, time, calma, time Ele vai sair, ele vai sair Vai fazer o que, meu amigo? É, viu, ó Os caras entram rolando já nos lugares Hã Ah, uma coisa que eu reparei também Parece que se tiver as treps Sabe as nossas treps que nós colocamos? Ih, meu amigo, tombou Falou o lixo A nossa base lá Naquele caçado da frente que eles colocaram Ah, será? E com a área vermelha Não sei se você já reparou Que de vez em quando você consegue ver Umas áreas vermelhas É as treps dos caras Bora lá dentro, bora lá dentro Bora, 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 bora Ah, cara, não tava pegando o radar, velho Não, ali é a área dos caras, né, pô Ali pega o radar Não é possível, daqui você não sai não, filho Tomou tudo que é treps na lozada ainda Morreu, morreu E tudo que é treps no pé dele? Tá morto, filho Uh, vou bater aqui no boss pra ganhar uns pontos, né, mano Dá umas porradas no boss aqui também Vou jogar a esqueletra lá na frente Aí, bate no boss, bate no boss enquanto já que tá limpando É, maluco Dá CC, dá CC Nossa senhora, dei dois hard CC nele A barrinha só fez o que Aquele peidinho Então, nesse boss aqui é bom ter, filho Ai, piada Não empurreu não Ó, as RG ali vindo aqui Tanto eu vou pôr umas treco para esses lixos aqui Já morreu Cuidado aí, saca RANG ON, CARACULO, RANG ON RANG ON, RANG ON, é, aguenta aí Aguenta aí Ô, maluco, tem uns bichos me dando umas porradas nervosas aqui É, eu morrei, eu, tio Ó, maravilha de lily Vou curar o bonde, vou curar o bonde Tô curando, tô curando Ô, cara Spellbreaker é bom É roubado Tudo mais Mas Warrior comum ainda pra mim, maluco Pra PVP é uma delícia É, cara É que é foda O combo de trecho comum é muito OP É que nem o Elementalista Eu gosto de um mais, velho Do Daga Daga E aquele vídeo Sabe aquele vídeo que você mostrou Esse Elementalista Que eu falei que é antigo É aquela build ali Que eu gosto pra caramba Fica ligado que a gente matando o boss Eles vão querer dar um rush Pra dar um wipe na gente, tá ligado Ih, por isso eu tô enfiando um monte de trap aqui Ele, 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 eles me de cima Aqui, ó, tem um cara me de cima aqui, ó Ah, morreu Mano, eles tão morrendo aqui Uh, ó, ó como vem Vão começar a rushar daqui a pouco Fica ligado Ah, mas já era, é nosso já Os caras nem entretaram Matei Pega Pega O que foi esse carrezinho? Tá correndo? Do rage? Você não tava todo galudão? Não tava todo galudão? Não tava todo galudão? Morre aí, morre aí Vamos também aqui Ainda vou mandar um barralal Nossa, ué É louco, velho Tem um guardião ali embaixo Vou até mandar um Good job Good job, hein Louco GG, viado